Se você acha que você já enfrentou o trânsito alguma vez na vida, o que eu vou te mostrar hoje faz com que você pense que o trânsito que você já enfrentou até hoje na sua vida não é nada em comparação com o que eu vou te mostrar. Você vai saber o que é trânsito de verdade. O maior trânsito já registrado na história da humanidade ocorreu em 2010 na China, mais precisamente em Pequim. Um congestionamento com mais de 100 quilômetros de extensão. Mas aí você vai pensar assim, nossa, mas tem trânsito em São Paulo, por exemplo, que é mais de 260 quilômetros de extensão? Sim, tem. Então nós não vamos falar na extensão do trânsito, e sim na duração. Quanto que durou esse congestionamento lá em Pequim? Devido a uma grande quantidade de reformas que estava acontecendo nas pistas, e também ao grande volume de carros e caminhões que também estavam transitando, ocasionou num grande e gigantesco lento congestionamento, que durou cerca de 9 dias. As pessoas conseguiam evoluir no trânsito cerca de apenas 3 quilômetros por dia. Os motoristas que tiveram mais sorte em ficar menos tempo preso nesse trânsito, ficaram 4 dias presos lá. Ou seja, o motorista que ficou menos tempo nesse trânsito ficou no carro 4 dias dentro do carro parado. Acho que sem comer, sem ir no banheiro, sem tomar... Não tinha... Cara, como é que vai fazer 4 dias num carro parado no meio do trânsito? Você que consegue ter a noção do quanto deve ter sido difícil pra esses motoristas ficarem nesse trânsito em si? E como eu disse, os motoristas de sorte conseguiram sair em 4 dias. Porque o trânsito perdurou por 9 dias. Agora fala que esses de 260 quilômetros de trânsito foi mais do que 5 horas.